Right on! Augusto, cortou a marcação Briga pela bola, Augusto na primeira ganhou Ganhou na segunda E sai em tiro lateral, já batido Perdeu, desce o São José, a batida Gol! Esse é Augusto Foi no primeiro gol do jogo Cabelo com o Heller, bola na frente E vem a equipe do São José Augusto Pra fazer o quarto, bateu Henrique Na cabeça do Murilo No pé do Augusto Chega a marcação pra cima dele Trabalha Augusto, chute pro gol Passou pelo V E o Augusto roubou a bola na quadra de ataque Vem o São José pro ataque, Heller, chute pro gol Furo! Augusto, das costas pra marcação O chute do Gia Pra dentro da área, houve desvio Tocou no Augusto, recupera o São José que vem no contra-ataque 3 contra 2 Augusto faz o passe na canhota, Murilo domina Vem no contra-ataque o São José, ela chega na canhota Onde está o Augusto, faz a fita, bateu! X Onde quer que está em quadro, consegue... Olha o Augusto Augusto dominando, puxou pro pés Lula pra defender, escanteio já cobrado Dominou Augusto, bateu na... Masters Bacana ginásio lá em Foz do Iguaçu Augusto Vem no contra-ataque, bateu 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 no contra- São Du, da equipe do São José dos Pinhais Olha o Du, vai pra jogar individual, tentou no meio das pernas Aí não Du, vem pro contra-ataque O time do São José é perigoso no ataque, tenta o toque Pode me dar o gol, bola na rede Skye